O humano digital, um método informático que relaciona os padrões de ativação muscular com a pressão prejudicial sobre o joelho. Ajuda os utilizadores a adotar estratégias protetoras do joelho à medida que se caminha. O autor principal deste estudo concentra-se num gráfico de barras que registra quais os músculos das pernas que está a utilizar enquanto caminha numa passadeira. O gráfico de barras treina os participantes no estudo para favorecer os músculos que exercem menos pressão sobre os joelhos. Ao utilizar os resultados do humano digital, os participantes do estudo conseguiram reduzir a carga sobre os joelhos numa média de 12%. Um benefício equivalente a uma pessoa que perde cerca de 20% do seu peso corporal total. A carga mais leve pode aliviar dores ou prevenir lesões articulares. Quando uma pessoa caminha, a força que empurra os ossos contra o joelho é equivalente a 2 a 4 vezes o seu peso corporal. Durante a corrida ou a prática de desporto, a força sobre o joelho é ainda maior. Esta compressão repetitiva pode desgastar-se na cartilagem, causando alguns problemas. Com o humano digital, os investigadores conseguiram encontrar estratégias de coordenação muscular que geraram menos força sobre a articulação do joelho. Os investigadores imaginam um futuro no qual os lançadores de beisebol poderiam entrar no laboratório, ter uma simulação personalizada do seu cotovelo feita e utilizar esse atleta digital para identificar estratégias de coordenação muscular para proteger os seus ligamentos. Os investigadores afirmam que com o humano digital pode-se experimentar tudo e quando se combina com estas descobertas, pode-se ensinar às pessoas novas estratégias para coordenar os seus músculos. Inês Costa Macedo, Zap Notícias. Inês Costa Macedo, Zap Notícias.